Transcrição e Legendas Pedro Negri É a solução Francisco Sá tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Francisco Sá tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução Francisco Sá tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil Cães Brasil é a solução A solução Francisco Sá tem que mudar Os cães na rua não podem ficar A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil é a solução A sensibilidade para todos é uma obrigação e temos que cobrar Vote em 55007 Francisco Cães Brasil Cães Brasil é a solução 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 Obrigado.